MK não para Quantas vezes declarei Te amar como me amas E ao falhar eu me frustrei Até mesmo me contenei Me lembrei daquela noite Quando Pedro te negou E depois quis retornar Ao lugar em que fracassou Mas o Senhor foi lá De manhã e o resgatou Diante da fogueira O ar O Senhor pode curar a vida Curar vidas Que estão no quarto escuro Que não conseguem sentir a sua própria luz Mas o Senhor possa usar essa canção E esse trabalho Como uma mão Que possa ligar aquele doador Para que possa acender a luz Trazendo paz para cada pessoa Que ouvir essa canção Eu vou muito mais que um profissionalismo A entrega da alma de cada um Eu creio assim Que os abençoe Te agradecemos em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Vamos lá Parabéns de mais um clipe Muito lindo Muito lindo Para a glória de Deus E o Miguel não para Está vindo aí Carta para ele Te dá a fogueira O amor e o pecado O fogo que revela Um pequeno detalhe Isso marca E eu gosto de pegar coisas pequenas E pequenos detalhes Eu vi muitas coisas fortes Reveladas em coisas tão pequenas Que revelam bem a história Gente, o clipe está maravilhoso Carta para Deus MK não para Olha, vou te contar um segredo Na verdade não vou te contar Porque esse clipe É um segredinho do Senhor Que Ele vai revelar para você Por isso espere com muita expectativa Agora E perspectiva Para uma longa vida De cura e milagre Na presença do Senhor Porque o clipe Carta para Deus Está demais MK não para Música 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 Música